Olá, jogadores e DMs! Aqui é o Daniel Anandi, lá do Rolando 20, e vim fazer aqui uma vídeo-resenha exclusiva aí pro pessoal do Paragons. Então, do que que eu quero resenhar? O que que eu quero resenhar hoje? Um jogo que eu comprei lá nos Estados Unidos, estive lá trabalhando aí semana passada, e comprei um jogão de RPG fantástico, e eu tenho que compartilhar com vocês. É, este garotinho aqui, é o Warhammer Fantasy Roleplay. Talvez fique tudo invertido, né, por conta do efeito câmera, mas enfim, vocês podem ver que a capa é esta aqui. Esta aqui é a luva, na verdade, que vem em volta da caixa gigante, né, aqui é a parte de trás, mostrando os componentes, os inúmeros componentes que nós vamos mostrar devagarzinho aqui pra vocês. Olha que bacana, esta aqui é uma luva que abre, né, a gente consegue ver aqui mais detalhes dos dados e tudo mais. Isso aqui vocês podem obter lá na página da Fantasy Flight Games, que é quem produz o jogo. Esta aqui é a última edição do Warhammer, que é um jogo de fantasia medieval, ao contrário de D&D, e esses jogos mais clássicos, ele é um pouco mais dark, assim, um pouco mais sinistro. Então, você pode imaginar que ele está mais pra Dragon Age do que pra D&D, né, então você vai ver muito mais sangue, muito mais conflito, muito, né, um espírito mais de cruzadas, as pessoas morrem mais fácil aqui. Vocês vão ver exatamente porquê. O que que vem dentro dessa caixa gigante aqui, certo? Que, na verdade, é esta caixa gigante aqui, ó. Certo? É esta caixa gigante. Olha o tamaninho da criança, na minha mão, pesa. A gente tem uma série de livros aqui dentro, tá? Então, eu vou começar a mostrar os componentes que estão aqui dentro, um por um. O primeiro componente que a gente tem é o Guia do Mestre, né, tá aqui. Esse aqui é o Tom of Adventure, que é o Guia do DM, que vai explicar pra gente as regras, vai explicar um pouco do cenário, né, vocês vão ver que o livro é todo colorido, tá? Então, é um livro muito lindo por dentro, tá? Então, vocês conseguem ver que ele é todo cheio de figuras, ele parece um manual de jogo, ele é super focado, não só na parte de regras, mas também na parte de descrição, ele consegue ser bem claro, ele é muito bem escrito, por gente que sabe escrever manual de jogo, sabe? Ele é bem... O jogo, ele é formado por atos, né, então, na verdade, são episódios divididos em três atos. Então, um episódio seria uma aventura. A ideia dele é focar sempre em aventuras mais rápidas, né? Não focar muito naquelas aventuras de jogo de RPG de cinco horas, de seis horas. Você até pode fazer isso, mas nesse caso você vai ter vários episódios numa única sessão. E são aqueles três atos clássicos, né, que você tem uma introdução, um clímax e uma resolução. Então, em cima desses três atos é onde ele vai fazer todo o jogo, né? Inclusive, entre os atos ele tem até uma etapa que chama o Rally Step, que é uma etapa onde você tem umas funções mecânicas também e tal. Então, é bem bacana. Mas a gente vai voltar pra cá, pra descrever todas essas coisas de mecânica e o que muda e tal. Aqui também tem o... é o Guia dos Monstros, né? Então, você vai ver que aqui são as descrições dos monstros. Então, ele sempre vai ter uma página aqui que ele vai descrever o monstro. Então, não é que nem o Monster Man do D&D. Ele entra um pouco mais no detalhe de como usar o monstro, como que eles se organizam e esse tipo de coisa. E do outro lado, as estatísticas que são super simples. Se você for ver as estatísticas do monstro, ó, é essa tabelinha aqui. E aqui são poderes opcionais, que você pode usar em alguns monstros, em alguns não, enfim, do jeito que você quiser. Então, ele tem vários monstros aqui, que ele dá umas boas 20 páginas. E no final, é uma aventura pronta. Na verdade, tem mais de uma aventura pronta, que vai dar várias sugestões pra você. E são aventuras bem focadas em roleplay, em investigação. O combate é uma parte importante do Warhammer, lógico. Mas tá longe de ser o único ponto focal. Então, vocês vão... podem esperar bem mais do que isso. Então, é esse aqui. Guia do Mestre. Ok. Depois, nós temos o dia básico, o Warhammer Fantasy Rulebook, né? Roleplay, rulebook. O livro, realmente, que vai ter as regras mesmo aqui pros jogadores. Ele vai explicar componente a componente do jogo. Como é que funciona. Então, desde as fichas de personagens, as fichas de classe. Os inúmeros dados diferentes que a gente tem. A gente vai falar dos dados, que são muito bacanas. Os talentos, como você criar personagem, como você... as raças, as classes. As classes avançadas, que eles chamam, né? De Advanced Classes. Como você faz testes opostos. Como você usar suas cartas. Tem lista de equipamentos, né? Então, a gente tem as tabelas aqui com os equipamentos. Diversos tipos. Temos... E no final, a gente tem um capítulo aqui. Não é muito grande. Acho que tem umas... Umas 15 páginas. Que vão explicar tudo pra gente do cenário de Warhammer. Que é muito bacana também, né? Tem uns mapas legais aqui, né? Lógico, não são tão detalhados quanto um cenário, por exemplo, de... Sei lá, um Forgot em Ramos da Vida. Mas, lógico, isso aqui é um livro que tá tudo aqui. Então, tem muito suplemento de Warhammer. Que quem quiser conhecer mais o cenário, pode ir atrás, ler. Enfim, descobrir mais sobre esse cenário. Ou mesmo jogar Warhammer Online. Que fala um monte de coisas sobre esse cenário. Mas aqui já tem umas 15 páginas pra deixar qualquer jogador com vontade de aventurar nesse cenário. Aí, a gente tem aqui um catálogo. Que vem lá com os últimos jogos da Final Fantasy. Não precisa disso agora. Temos mais dois manuais de regras. Que são esses aqui. Que é o Guia do Mago. Aqui ele vai explicar como você fazer as magias de mago. Vai explicar como você utiliza essas magias. Ele tem um conceito muito bacana. As magias de mago. Que basicamente é o seguinte. Você, pra fazer magia, você precisa de ter mana. Ele não chama exatamente de mana. Ele chama de... Acho que é pontos de magia. Deixa eu ver como é que ele chama. Ele chama de power, na verdade. Poder. Então, pra você mandar uma magia, você precisa de juntar poder. Então, por exemplo, se você fazer um Flame Blast. Que é mandar um raio de fogo ali, né? É o exemplo que ele dá aqui nessa catinha. No Flame Blast. Você precisa juntar seis pontos de poder. Então, o que você faz? Você usa uma ação que é Channel Power. Basicamente, você fica juntando o seu mana, seu poder. Quando você junta esses seis pontos, você senta bola de fogo na galera. O Warhammer é meio old school nesse aspecto, né? Os magos, eles morrem muito fácil, mas eles conseguem fazer magias mega destruidoras. Tanto que, pra você começar, eles não recomendam que você faça um mago. Porque ele tem um pouco de mais regras pra você aprender, né? Então, mas parece ser uma classe muito legal de jogar. E, dependendo da ordem, tem as diversas ordens dos magos, você também vai ter características diferentes de ser um mago. E aqui também ele explica um pouquinho sobre essas ordens, como fazer o roleplay e tudo mais. A gente tem um outro que é o dos clérigos, né? A gente tem divindades aqui. Essas divindades não são super presentes, mas elas existem e dão poderes mágicos pra esses clérigos. Então, tem várias divindades aqui que você pode escolher se você for um clérigo. E ele tem regras também diferentes. Quem quiser jogar de clérigo, é uma regra parecida com a regra do mago. A diferença é que você começa a castar magia e se você não tiver pontos de piety points, né? Que são pontos de piedade, se não me engano o que eles chamam. Você reza. Então, você começou a fazer magia. Sei lá, você vai fazer um turn and dead, por exemplo. Então, você começa a fazer o turn and dead. Se você não tiver os pontos de piedade, você vai fazendo ações de orar, de rezar, né? De pedir pra sua divindade muito. E aí, eventualmente, você irá conseguir castar aquela magia e aí você resolve a ação de turn and dead, por exemplo. Então, o guia dos clérigos. Muito bem. Aí, a gente começa a entrar na caixa. Os primeiros tipos de carta que a gente tem são as cartas de localidade, né? Então, vou dar um exemplo aqui, por exemplo. Tem que botar aqui na luz pra dar pra ver, né? Então, isso aqui é uma carta de localidade. Desse lado, a gente tem um desenho, certo? E no verso, a gente tem as explicações do que faz esse local. Então, por exemplo, esse aqui é um cemitério abandonado, tá? Aí tem um textinho falando do cemitério abandonado. O que acontece? As chances de ter medo e terror são aumentadas no cemitério. E tem umas regrinhas aqui que depois eu vou explicar quando eu falar dos dados. Pra que servem essas localidades? A gente não usa mapas no mesmo jeito que o D&D usa, né? A gente vai usar um negócio mais abstrato. Mas a gente pode usar essas cartas de localidade. E a gente tem, sei lá, umas 15, pelo menos, no básico. Pra representar os locais onde os jogadores podem estar. E dependendo do lugar onde eles estão, vai ter essas modificadores nas regras, né? Você vai ter mais ou menos opções do que fazer e tal. Então, aí tem floresta, ford, mercado, rio, passagem secreto, torre do mar. Tem várias localidades nesse grupo de cartas aqui, ó. Vem esse tantinho de cartas. Ok? Essas são as localidades. A gente pode ter cartas de itens, certo? A gente só tem uma carta de item, que é esse martelo de corden. Aqui, então, ele tem um desenhinho. Aqui, ele tem as estatísticas desse item. Só vem essa porque é um item que é descrito na aventura. Pros itens mundanos, assim, você não vai ter cartinhas bacaninhas. Mas a ideia é que se eles publicarem aventuras e tal, podem vir cartas novas com os itens novos. Então, enfim, cartas de item. E aí vem o grosso da coisa, certo? Vou te mostrar aqui um pequeno, um número razoável de cartas. Esse tantinho de cartas. Pode ver que são cartas pra burro. Que são as cartas de ações. São parecidas com as power cards do D&D. Então, vamos ver aqui uma power card a mais simples possível. Essa aqui é uma carta de ação que todas as pessoas do grupo vão ter. Então, tem cinco cópias, assim. Se você tiver cinco jogadores, que não vai ter. Que é, por exemplo, um ataque melee. Um melee strike. Então, essa aqui é uma carta que você vai fazer um teste com a sua perícia de arma contra a defesa do alvo. Então, você basicamente, se você tiver sucesso, você faz o seu dano. Se você tiver um sucesso muito bom, você faz um pouco mais de dano. Então, se você fizer crítico, você tem vantagens. Se tiver falhas críticas, você também tem desvantagens. Você tanto pode ter ela nesse lado verdinho, quanto ela nesse lado vermelhinho. Qual a diferença? Ela é mais ou menos igual. Só que aqui você indica que o seu personagem fez um ataque corpo a corpo na instância agressiva. E aqui, na instância conservadora. Vou continuar isso aqui depois de eu atender o interfone que está do canal lá embaixo. Continuando com as nossas cartinhas. Então, nós vamos ter inúmeras cartas. Cada uma descrevendo vários tipos de ações. Então, você tem desde essas ações básicas que todo mundo pode fazer. Até ações especiais. Por exemplo, ações de raças específicas, de classes específicas. Cartas sociais. Nem todas as cartas são de combate. Tem muitas cartas que vão melhorar a sua diplomacia. Alguma coisa assim. Tem cartas de liderança e coisas do tipo. Então, tem um bolo imenso de cartas aqui. E todas elas sempre tem essa questão da instância agressiva e da instância conservadora. Nós vamos ver exatamente como funciona isso daí. Então, esse bolo gigante são cartas de ação. Aí, nós temos um monte de cartinhas pequenas. Que é também do padrão da Final Flight Games. O que são esse monte de cartinhas aqui? Essas cartinhas têm várias utilidades diferentes. O primeiro bolinho de cartas, que é esse aqui. São as cartas de ferimento. Então, vocês estão vendo aqui que tem um desenho de um ferimento aqui. De uma garra, de uma armadura. Cada vez que você tomar um ferimento, você vai tchuf, tchuf, tchuf acumular essas cartinhas. Então, você não vai escrever pontos de vida na sua ficha. Você não vai ficar arriscando o HP. Você não vai ter aquela coisa de escreve, apaga, escreve, apaga, escreve, apaga. Porque no RPG, você está acostumado. Você vai simplesmente empilhando essas cartinhas de ferimento. Quando tiver maior do que o seu limiar, o seu limite de ferimento que você suporta, você pum, cai no chão. Se alguém te curar, ótimo. Se alguém te curar, amigão. Morreu. No verso de cada uma dessas cartinhas, olha que bacana. Nós temos os acertos críticos. Temos os ferimentos críticos, na verdade. Então, se você tomar um crítico, você vai ter que pegar um dos seus ferimentos que está aqui. E virar desse lado. E sofrer as consequências do que está escrito aqui. Esse ferimento, por exemplo, é um... Você está cuspindo os seus dentes fora. Então, você apanhou, legal. Então, faz com que você comece a tomar mais dano crítico, além do normal, quando você estiver com esse status habilitado. Então, você tem que tomar bastante cuidado com os danos críticos em geral. Certo? Essa aqui é a nossa pilhinha de danos críticos. Eu não sei como é que elas chamam o nome delas, exatamente. Mas são as habilidades, os diversos tipos de habilidades que as classes vão ter. Então, eu vou chegar nas classes e explicar, mas cada classe tem categorias. E essas cartinhas têm categorias. Então, por exemplo, a gente tem aqui, por exemplo, Quick Wits. Que é o pensamento rápido. Uma pessoa astuta. O que significa que uma pessoa é astuta? Significa que você pode virar essa carta para remover dois tokens de recarga. Você consegue usar seus poderes mais rápido, por exemplo, se você tiver essa habilidade. Funciona como se fossem talentos, como se fossem Feeds. No caso, você teria que ter uma classe que usa o Feet Focus. Você tem a categoria Focus para você usar esse Feet. Você coloca do lado da sua ficha e você ganha essa habilidade. Então, você vira a cartinha e você remove tokens para usar novamente uma outra habilidade. E por aí vai. E aí, nós temos inúmeras cartinhas, cada uma com a sua categoria. Então, cada classe vai ter uma categoria diferente. Tem cartas de reputação, cartas de tática, de foco, da ordem de mago que você for. Depende da ordem de mago que você for, você vai ter cartas diferentes desse tipo. E por aí vai. A gente também tem as cartas especiais das classes. Cada classe ganha uma habilidade. Então, se você olhar aqui, tem uns desenhos bacanas aqui desse lado. Dessas cartas são as cartas de classe. Cada classe tem um desenho, certo? E desse lado tem o desenho certinho da sua classe. É a mesma que está na sua carta de classe. E a gente tem aqui o que significa essa classe. Então, por exemplo, imagina que você seja um... Vamos pensar aqui, um mago aprendiz, por exemplo. Então, aqui está o desenho do mago aprendiz. Você tem a habilidade aqui. A habilidade aqui, sempre que você fizer teste de spellcraft, você joga um dado branco a mais. Que é um dado de fortuna. Então, poderzinho de mago, você vai colocar também junto com a sua ficha. Para você lembrar do seu poderzinho de classe. Então, todos eles estão descritos aqui. Eles fizeram em cartinhas, porque nada impede você ter mais de uma carta. Você poder escolher entre várias classes. Embora, para essas que vêm aqui, você só tem uma carta de cada. Então, aqui, tereréu, habilidades de talentos e tal. Aí você tem os status, certo? Você tem uma outra pilha de cartinhas, que são essas aqui. Que são as cartas de status. O que são essas cartas? Por exemplo, aqui um exemplo de cartinha. Você está amedrontado, por exemplo. Então, se você está amedrontado, ele explica exatamente o que significa você estar amedrontado. Você vai receber mais estresse nas suas ações. Você, pum, joga lá na frente do seu personagem. Vai do lado da sua ficha. Então, você não precisa decorar esses status. Você está amedrontado, tem uma cartinha de amedrontado lá. Então, aqui já vem enfraquecido, invigorado, cego. Enfim, perplexo. Enfim, tem vários tipos diferentes de status que o seu personagem pode ter com cartinhas separadas. O bacana é que também podem vir status novos, tipo venenos e esse tipo de coisa. Por fim, nós temos mais dois deckzinhos. Que são os deckzinhos de falhas críticas de magia. Que é esse aqui. E o de falhas críticas... Esse aqui é o de falhas críticas clericais. Esse aqui é o de falhas críticas de mago. Você tem dois decks diferentes. Então, cada vez que você tiver um super... Tomar um crítico aqui, você vai tirar uma carta dessa aqui e vai acontecer alguma coisa. Você vai poder ficar cego. Você vai fazer um monte de dano nos seus aliados. Você vai... Enfim, tem um monte de coisa que pode acontecer aqui. Você pode ganhar um derangement. Você começa a ficar paranoico. Enfim, tem trocentos, vários tipos de coisas ruins que podem acontecer pra você. Então, você tem mais esses dois deckzinhos de erros críticos aqui. Essas são as cartas. Então, a gente passou pelo deck de habilidades, várias cartas aí. Então, o que mais? Está longe de acabar as coisas que estão aqui dentro. Esse jogo, ele não vem com lugares pra você guardar as suas peças. Assim como a maior parte dos jogos da Fantasy Flight também. Então, o que eu faço? Eu já tenho minhas caixinhas que eu já uso pra guardar esse tipo de coisa. Então, esse aqui é uma caixinha que eu usei pra guardar os tokens marcadores. Que são esses tokens aqui. Não sei se vai dar pra ver. Pequenininho. São tokens triangulares. Tem de quatro cores diferentes. Cada lado é uma cor. Que você vai usar pra fazer tracking de qualquer tipo de coisa. Principalmente no nosso Tracker Mark. Que a gente vai explicar o que é. Mas você pode usar isso pra... Você usa isso como contador de quantos rounds falta pra você poder usar uma carta de novo. Qualquer tipo de contador de tempo, você vai usar esses marcadores. Então, você tem aqui uma caixinha cheia de marcadores desse tipo. Ok? Então, os marcadores. A gente tem outra caixinha onde eu estou guardando os dois tipos de counters aqui. Vamos passar pelos dois. O primeiro são os counters de estresse e fadiga. Tá vendo? Esse aqui são três pontos de estresse ou fadiga. Cada lado é de uma cor. E a gente tem o de um só também. Então, um tokenzinho aqui de estresse ou fadiga. Que você vai usar pra botar na sua ficha pra indicar... Pra indicar se o seu personagem tem estresse ou fadiga. Então, se você tiver... X pontos de estresse ou X pontos de fadiga. Você começa a ter penalidades. Enfim, um dos contadores do jogo. Além dos pontos de vida que você vai usar. Aquelas caixinhas de ferimento que a gente já comentou. Certo? Ok? Nessa caixinha aqui, na verdade, eu guardo também esses tokens aqui que eu vou falar depois. Então, não se preocupem com eles agora. Nós temos um ziplock gigante. Nós temos várias miniaturas. São miniaturas de todos os tipos. Tem uma pra cada classe de personagem. Então, por exemplo, a gente tem aqui um personagem. Certo? Uma classe de personagem. De cabeça eu não sei. Não aprendi ainda. Certo? E a gente tem um saquinho com várias bases para essas miniaturas. Olha que bacaninha. Então, se eu sou dessa classe, eu posso usar essa miniatura para representar o meu personagem. Você põe aqui numa basezinha. E... Tchanana! Nós temos uma miniatura pra colocar na mesa. Mas, pô, eu não falei que era um jogo que não tinha miniatura. Que no combate não era tão tático. De fato, não é. Você não vai usar miniatura para andar quadrado. Você vai usar miniatura para mostrar como que os personagens estão agrupados. Ah, esse cara está com esse orc lutando para cá. Esse cara está lutando junto com outro aliado aqui. É uma coisa mais abstrata. Não é necessariamente contado a centímetros, sabe? É uma coisa mais... Só para você ter uma ideia de onde que está cada um. E se você usar aquelas cartas de localidade também? Ah, você está lutando no cemitério. Você está lutando no centro da cidade. De repente pode ter alguma diferença. Tanto que você não precisa usar essas miniaturas. Só para ser bonitinho e legal. Tanto que ele tem também marcadores de monstros. Vamos ver um exemplo aqui. Um ogro super gigante. Aqui, olha que bacana. Mas você pode usar essas miniaturas de D&D. O que você quiser. Sem problema nenhum. Ah, eu esqueci de comentar. Mas você também tem... O que eu guardo junto com aqueles outros tokens. São os tokens de... De instância. Se você está na instância conservadora. Ou se você está na instância agressiva. Está vendo? Esse formato aqui é exatamente o formato para você usar junto com a base. Então, se você ligar aqui a base nesse marcador. Você vai poder colocar sua miniaturazinha aqui de pé. Aqui em cima. E saber, pela base, se você está em uma posição agressiva. Ou se você está em uma posição... Quer dizer, essa aqui é a posição conservadora. Ou em uma posição agressiva. Isso funciona tanto para os jogadores. Quanto para os monstros e NPCs. Então, dependendo da instância que você está. Muda um pouco as regras do jogo. Perfeito? E aí nós temos um conceito que é utilizado para inúmeras coisas no Warhammer. Que é os tracking markers. Os tracking markers. Esse aqui vai dar um pouquinho de trabalho para mostrar para vocês. Vamos ver como eu vou fazer isso. Acho que dá para mostrar na minha mão aqui. Está vendo? A gente tem uma peça central. São como se fossem pecinhas de quebra-cabeça. Está vendo? A gente tem essa pecinha mais central aqui. Certo? E aí você vai ligando essas pecinhas. Que de um lado elas são vermelhinhas. Do outro lado elas são verdinhas. A utilização mais comum dela. É exatamente para você colocar verdinho de um lado. Colocar vermelhinho do outro. E usar para marcar o seu tracking status. A sua instância. Então vamos botar mais um verdinho aqui desse lado. E mais um vermelhinho aqui deste lado. Nesse caso aqui você teria um marcador de instância. Então você começa aqui no meio. Você vai usar um daqueles marcadores triangulares. Deixa eu pegar um aqui. Bom, está difícil. Então eu vou depois. Você põe aqueles marcadores triangulares aqui. E se você vai ficando mais agressivo. Você vai mudando ele para cá. Se você vai ficando mais conservador. Você vai mudando ele para cá. Certo? O bacana é que você não usa isso só para instância. Você pode usar isso para marcar qualquer tipo de coisa. Que você quiser ter algum tipo de controle. Então se você está fazendo um skill challenge do Warhammer. Você vai ter um contador desse. Onde você vai andando aqueles triangulinhos. Você quer contar quantos sucessos faltam para você convencer o duque. Você vai usar um tracking desse aqui. Você quer contar quantos dias falta para a caravana chegar do outro lado da montanha. Você vai usar um tracking desse tipo aqui também. Então se prepare para ter. Usar o seu tracking é uma ferramenta para o DM. Não ter nenhuma anotação do seu lado do escudo. Certo? A ideia desse jogo é que você não fique guardando papelado. Você consiga fazer todas as marcações. Na mesa. De uma maneira visual. Ou mesmo que esteja atrás do seu escudo. Pelo menos pelo menos você vai ter dispositivos visuais. Para você saber exatamente quantos rounds faltam para alguma coisa acontecer. Ou enfim. Fazer qualquer tipo de controle de tempo. De ações. De sucessos. De roladas. Através das nossas pecinhas de quebra-cabeça. Tem um saquinho cheio aqui. De pecinhas. Ok? Então esses são os tracking devices. Em seguida nós temos. As classes de personagem. Então. Nós temos várias classes de personagem. Então esse aqui é o número total de classes. Na verdade não são só as classes. Que tem aqui as fichas de grupo também. Que nós vamos falar depois. Mas basicamente isso aqui tudo são classes de personagem. E isso é muito bacana. Porque você tem muitas opções de classes de personagem. Você não fica preso em meia dúzia de classes. A gente tem chutando por alto aqui umas 20 classes diferentes. Sendo que deve ser umas 15 classes básicas. E umas 6, 8 classes avançadas. Então vamos pegar uma classe bem básica aqui. Por exemplo. Um commoner. Não tem como ser mais básico que isso. Então é uma classe básica. O commoner. Certo? Você vai colocar essa carta aqui na sua mesa. Na sua frente do jogador. Então você é um commoner. Você tem focos e reputação. Como sendo as suas opções de cartas de habilidade. Lembra que eu mostrei as cartinhas de habilidade? Então se você tem esse cara aqui. Você pode pegar uma cartinha de reputação. Por exemplo. E tu piche. Fica aqui. E aí você usa esse poder aqui. Basicamente. Você sabe falar bem. Sabe fazer mais sucessos em situações sociais. Por exemplo. Tá? Desse lado então ele vai explicar. Tem um desenho do personagem. Os dois tipos de cartas que ele vai usar. Aqui em cima ele descreve quais são as suas perícias. Então que você vai poder usar. Então no caso dele é animal handling. Atleticas. Folclore. Etc. Etc. Quais são as suas características primárias. Os atributos primários. No caso dele é Thoughtness e Willpower. Ele já mostra qual é o tipo de instância. Padrão. Tá vendo aqui. Então ele tem três conservadoras e uma agressiva. Naquele nosso tracker de instância. E ele mostra os advances. Os advances é o que você ganha quando você vai passando de nível. Então você ganha um action. Um talent. Um skill. Um reckless. Um mundo. E por aí vai. Cada vez que você passa de nível de commoner. Commoners são só humanos. Ele fala aqui que é a raça. E no verso a gente tem toda a descrição. Nessa classe. Vai explicar como ela é. Como fazer o roleplay. Enfim. Como que eles encaixam no universo do Warhammer. Tudo aqui nessa cartinha. Então. Você tem aqui essa ampla cama de opções. Soldados. Ladrão. Todas as classes básicas. Até os clássicos do Warhammer. O Trollslayer. Então tem muita cartinha. Cada uma com um desenho super bacana. E com as diversas opções. De parâmetros. De talentos. E tudo mais. Certo. Além de você escolher. Cada um escolher a sua classe. Vocês vão escolher também. Qual que é a sua party. Você escolhe aqui. O básico vem com apenas 5 cartas de party. Então você pode escolher. Por exemplo. Você tem os exploradores intrépidos. Para que serve ter a ficha do grupo. A ficha do grupo serve para duas coisas. Primeira coisa. É para a gente fazer. A medida de tensão do grupo. A gente vai usar aquele triangulinho também. Para medir a tensão do grupo. Quando chega aqui na casinha azul. Coisas ruins acontecem com o grupo que está muito estressado. Quando chega aqui na outra casinha azul. Coisas piores acontecem com o grupo que estão estressados. Quando você incrementa isso como DM. Sempre que você achar que o grupo está em conflito. De qualquer tipo. Você vai incrementando isso daí. Mas cada party ganha um poderzinho especial também. Alguma habilidade que todos os membros do grupo podem usar. E ele também tem duas cartas de talento. Que você vai plugar aqui. Então no caso desse grupo. Você teria uma carta de reputação e uma de foco. Que qualquer membro do grupo pode usar essas cartas. Elas são comuns ao grupo. E a gente também tem o fortune pool. O fortune pool é uma mecânica parecida com action points. Então você sempre que encher esse fortune pool. Com o número x. Que eu não lembro qual é. Você dá esses pontos para os jogadores. Então os jogadores podem usar esse fortune pool. Não só os seus individuais. Mas do grupo também. Basicamente para ganhar bônus nas roladas. Então nós temos cinco. Cinco party sheets. Na caixa básica. E por fim. Por fim não. Que ainda falta falar mais algumas coisas. Mas a gente tem também os dados. Não podemos esquecer dos dados tão diferentes aí. Então a gente tem um saquinho aqui. Muitos dados coloridos e bacanas aqui. Do Warhammer. Então vamos falar dos dados um a um. Primeiro são os dados azuis. Esses aqui são os dados azuis. O que os dados azuis são? Eles representam os atributos. Então se você tiver por exemplo. Três de força. Você vai rolar três dados azuis. Os dados azuis. Eles podem ter machadinhos. Certo? Machadinhos significam sucessos. Você precisa ter pelo menos um sucesso. Para conseguir fazer a sua ação. Então você vai querer machadinhos. Ele tem águias. Águias representam bundos. Eles representam coisas boas. Se você tiver mais bundos do que bens. Que são as caveirinhas. Você tem sucessos. Você tem bônus no seu sucesso. Mas não significa que você conseguiu a ação. Significa que você foi particularmente sortudo na sua ação. Então esse dado basicamente você tem machadinhas e águias. Ou faces vazias. Então não te penaliza de maneira nenhuma ser bom na sua perícia. Perfeito? Perfeito. Então esse é o dado azul. Aí você tem os dados. É um dado de oito faces. A gente tem o dado púrpura. O dado púrpura significa o que? Significa dificuldade. Qualquer ação padrão do jogo. Que é uma ação normal. Você vai rolar um dado púrpura. Se você estiver fazendo uma ação fácil. Você não joga nenhuma. Se você estiver fazendo uma ação difícil. Aí você vai jogando dois, três, quatro. Tipo, cinco dados púrpura já é uma ação quase impossível. O fim de campanha mata-tarrasca. Por quê? Porque é nesse dado que nós vamos ter os cancelamentos dos sucessos. Então, por exemplo, nós temos as espadinhas cruzadas que representam uma falha. Cada espadinha cruzada cancela um machadinho. Cancela um sucesso. Então no final você vai ter que ter pelo menos sobrando um machadinho para conseguir ter sucesso. Inclusive tem faces com dois fracassos. A gente também tem quadradinhos com caveiras. Caveiras são o quê? São as baines que cancelam as águias. Que são os bungs. Se tiver caveira sobrando, você vai olhar na sua cartinha e falar. Se tiver caveira sobrando, acontece tal e tal coisa. Você vai vadando. Você gasta fadiga, estresse. Enfim, coisas ruins vão acontecer. E a gente tem também o símbolo do caos. O símbolo do caos significa uma falha crítica. Se você teve uma falha e isso apareceu, uma chaos, uma chaos estar aqui, um símbolo do caos, você realmente se deu mal e coisas terríveis vão acontecer com o seu personagem, de acordo com o que está descrito lá na cartinha. Aí nós temos os dados amarelos. Os dados amarelos são esses aqui. Que são os dados de especialização. Se você for especialista naquela perícia, então se você é um cara que é muito bom em, sei lá, lidar com animais, se você estiver fazendo uma ação de lidar com animais, provavelmente você vai acabar jogando um ou mais dados amarelos. Porque eles vão ter mais águias e mais machadinhos. Para você conseguir fazer. Se você tirar um machadinho com mais, você rola outro dado amarelo. Se você rolar só um machadinho normal, você tem um machadinho normal. E você tem um símbolo muito especial aqui que é o cometa. Na verdade tem um nome esse cometa e ele é muito importante para a história de Warhammer, mas eu também não lembro. Mas basicamente ele é o sucesso decisivo, ele é o crítico do Warhammer. Então coisas muito boas vão acontecer se o cometa tiver aparecido para você. Aí nós temos os dados brancos e os dados pretos. Dá para ver os dois aqui. Os dados brancos são os dados da fortuna. Lembra que tinha aqueles pontos da fortuna na ficha do grupo? Você vai jogar dados brancos com isso. O dado branco também é aquele mais dois do DM que o D&D tem. Sempre que você como DM achar que o grupo fez um roleplay muito bom, fizeram alguma coisa bem legal, dá dado branco para ele. Dado branco só tem coisas boas também, machadinhos e águias. Ou faces brancas, mas nunca vai te atrapalhar. Sempre vai te ajudar de alguma maneira, ou não atrapalhar, os dados brancos. E os dados negros são a mesma coisa, só com o contrário. São os dados de infortúnio, os dados de azar. Então eles têm cavelinhas e cancelam sucessos. E você vai colocar isso sempre que tiver alguma coisa atrapalhando a vida dos jogadores. Se a gente estiver lutando debaixo d'água, se o jogador ficou com preguiça e não fez roleplay, ah, não fez roleplay, então dá um dadinho preto. Ah, você zoou meu NPC que eu gosto tanto? Tomei cinco dados pretos. Bom, tem cinco dados pretos aqui no saco, então não tem problema. Então são os dados pretos que você também vai poder dar para qualquer tipo de penalidade. Tem vários ferimentos, por exemplo, que vão te dar dados pretos, para ficar um pouco mais difícil a sua situação. E por fim, como se vocês já não tivessem satisfeitos, nós temos mais dois tipos de dados, galera. Nós temos os dados verdes e os dados vermelhos. Lembra que eu falei aquele negócio das instâncias, das instâncias conservadoras e das instâncias agressivas? Você pode, de acordo com a sua instância, trocar os seus dados azuis, que são os dados de perícias, de skill, por dados dessas cores. Então imagina que eu esteja, por exemplo, num perfil conservador. Eu esteja dois pontos conservadores. Desculpa, eu posso trocar até dois dados azuis por dois dados verdes. Os dados verdes, eles são um pouco melhores do que os dados azuis. Primeiro porque eles têm dez faces, então tem menos chance de dar erro. E eles têm bem mais machadinhas e águias que o normal. E só que tem algumas ampulhetinhas. Não sei se vai dar para ver. Ah, acho que dá para ver. Está vendo que tem uma ampulhetinha ali? Significa que você está sendo cauteloso. Então, portanto, você tem uma chance maior de acertar. Mas, por outro lado, você talvez demore um pouco mais para se recuperar daquele movimento. Você vai ter mais cooldown nas suas cartas. Então, essa é a penalidade de ser cauteloso. Mas sempre vale a pena você trocar dados azuis por dados verdes. Por outro lado, a gente tem os dados agressivos, que são os dados vermelhos. Os dados vermelhos, eles têm muito mais dano. Se você for ver aqui, tem cheio de dois machadinhos, duas águias e tal. Só que o dado vermelho, às vezes, faz com que você até tenha... Está vendo essa gotinha em cima do martelo? Significa que você vai tomar um estresse ou uma fadiga. Você está lá agressivo. Você não está pensando nas consequências. Mesmo que você tome ali um danozinho, alguma coisa. Não necessariamente um dano, mas mesmo que você gaste fadiga. E tem caveirinhas também. Por quê? Porque você está se arriscando. Então, de repente, você pode acabar se dando mal, sendo agressivo. Mas a chance de cair duas machadinhas, por exemplo, é razoável. Tem várias duas machadinhas aqui. Ok? E esses são os dados. Então, você geralmente vai levantar o seu dice pool em cima das suas diversas atributos. Se você é especialista ou não, dependendo das condições. Então, você vai ter uma mãozada de dado colorido. Vai jogar aquilo tudo na mesa. Então, os machadinhos vão cortar as espadinhas. As caveirinhas vão cortar as águias. Você vê o que aconteceu. Sobrou pelo menos uma machadinha. Sucesso na sua ação. E você vai olhar a sua carta para ver o que acontece. Então, por exemplo, imagina que você esteja fazendo um scrutinize. Certo? Um scrutinize está aqui a cartinha. E aqui vai descrever. Por exemplo, se você conseguiu duas águiazinhas, você vai ganhar um dado branco sempre que você estiver agindo com o mesmo alvo. Se você teve uma caveirinha, você dá dados brancos para os oponentes. Porque você deu meio pala ali e agora você está chamando as atenções dos oponentes. Então, dependendo de como foi a sua rolada de dados, vai acontecer coisas diferentes. E dependendo do modo. Se você estiver no modo agressivo, por exemplo, você consegue ter três sucessos e fazer coisas bem mais fortes. Ao contrário desse aqui. Mas o lado conservador, você pode, se cair o cometa, você ganha uma manobra grátis. Enfim. É o lado tático, gamístico desse jogo, é você fazer essas escolhas. Ah, quero estar no estado conservador, quero estar no mais agressivo. Qual vai ser a minha parada de dados? Como eu faço para ganhar mais dados? Como eu faço para perder os dados ruins? Enfim. Esse é o lance. E por fim, o penúltimo componente da minha super caixa é a ficha de personagem, galera. Olha que bonitinho. Você não tem aquelas fichas de papel vagabundo que a gente usava na época do D&D. Tem fichinhas super cutes. Olha que bacana. Certo? Você tem um bloquinho de fichas. Então você vai pegar, dar uma fichinha dessa aqui para cada jogador e ele vai preencher. E é super simples fazer a ficha do Warhammer. Você tem aqui os atributos. E são números pequenos, tipo 1, 2, 3, 4. Que vão ficar aqui. Tem um quadradinho aqui que eu não lembro para que serve. Acho que é para você marcar com um check quais são os principais. Aí aqui você tem as perícias. As perícias não têm gradações numéricas. Você simplesmente vai marcar aqui se você é treinado 1, 2 ou 3. Então você pode ser treinado 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. Se você for treinado 3 vezes significa que você é um super especialista. Cada checkzinho aqui vai te dar um dado amarelo. Daqueles que a gente comentou. Aqui você tem os fortune points aqui embaixo. Como eles vão vir e vão. Quando você vai passar de nível eles vão aumentando, tem mais espaço. Aqui vão ficar aquelas informações mais estáticas. Talentos, carreira, equipamento e coisa e tal. E no verso a gente tem as informações de, por exemplo, equipamento. Como você está avançando na sua carreira, seus critical wounds permanentes que você ficou. Seus battle scars, seu dinheiro, suas instâncias máximas para cada lado. E acabou. Então você vai dar uma fichinha dessa aqui para cada um. Ele vai preencher dados. Então como é que fica a sua mesa? Você vai ter essa fichinha. Do lado você vai ter a sua carta de classe. E as suas cartinhas de talentos. E você tem um deckzinho com todas as suas cartas de ação. Que você vai usar para fazer ataques básicos, perguntas, investigação, poderes especiais, magias e tudo mais. Mas poxa, e aí eu tenho esse monte de coisa. Cada vez que a gente for jogar, você tem que ir atrás de cada um desses componentes. Achar minha cartinha. Achar minhas cartinhas separadas. Meus dados, meus teleréu, teleréu. Tudo cada um numa pilha. Não. Então a gente tem o último componente dessa mega caixa. Que são as cartas. As caixas, desculpa. As caixas de personagem. Eu não montei ainda. Mas nós temos três caixinhas para montar. Então está aqui. A gente vai dobrar aqui direitinho. Pá, pá, pá. Pum, pum, pum. E vamos montar uma caixinha. São três. Porque a gente tem componentes para fazer, para jogar com quatro pessoas. Esse jogo. Um mestre mais três jogadores. Então você monta três caixinhas. Uma para cada jogador. E guarda aqui todas as... Dentro de cada uma das caixinhas. As cartas, fichas, classes e habilidades de cada um dos personagens. Tokens. Quando você estava de vida. Quando você tinha levado de dano. Vai enfiando tudo na caixinha. E você consegue rapidamente voltar a jogar numa próxima sessão. Massa, né? Mais legal. Gostei. E esse é o Warhammer. Eu estou muito animado para jogar. Espero conseguir jogar no dia 26 com a galera lá de São Paulo. Eu tenho também já a primeira expansão. Que é o Adventures Toolkit. Mas que como a gente já está com um tempo gigante. Não vai dar tempo de falar. E espero logo depois do Natal contar como foi a minha primeira sessão. O que eu achei que é o mais legal desse RPG. O que é um negócio que não deu tão certo com esse RPG. E fala um pouquinho da expansão. Combinado? Espero que vocês tenham curtido. Deixem aí seus comentários. Feedback sempre importante. E quem quiser comprar. Esse jogo tem. Lá para vender na Amazon. Demora pelo menos um mês para entregar. E o preço de capa dele é 100 dólares. É meio pesado. Mas como vocês viram. Tem um monte de coisa legal demais. Então um bom final de ano para todos. E até a próxima. Tchau gente. Tchau.